A Vale foi multada em 86 milhões de reais por dificultar a fiscalização da barragem de Brumadinho. A penalidade para a mineradora foi anunciada pela Controladoria Geral da União, o órgão responsável pela realização de auditorias para preservar a integridade da gestão pública. De acordo com a decisão, a Vale foi responsabilizada com base na lei anticorrupção por não apresentar informações fidedignas e dificultar a fiscalização da barragem que se rompeu na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. 270 pessoas morreram. O acidente ainda provocou impactos ambientais em dezenas de cidades mineiras. Segundo a CGU, em 2018, a mineradora emitiu uma declaração de que atestava a estabilidade da estrutura. No entendimento do órgão, a declaração deveria ter sido negativa e essas circunstâncias dificultaram a fiscalização da companhia. A Vale emitiu um comunicado dizendo que discorda dessa decisão e que em 10 dias vai apresentar um pedido de reconsideração.